Concurso PRF 2021, edital publicado e praticamente junto com o da PF. Bora lá falar sobre cronograma de estudos, edital verticalizado e também sobre conciliar os estudos com a PF ou não. Bora lá? Eu sou Débora Rico, cofundadora e diretora-geral do Rico Domingues. E tô aqui junto com toda a nossa equipe pra ajudar você. Bora lá então. Nessa fase pós-edital, o que fazer? Vocês já devem ter me escutado falar. Calma, disciplina e confiança. Não é hora do desespero. Eu sei que nessa hora dá aquele frio na barriga e muita gente chora até em posição fetal de nervosismo. Respira fundo, se concentra, tenha confiança. Você vai dar o seu melhor, eu tenho certeza. O que a gente faz nesse momento pós-edital? Revisar aquilo que você já sabe. Aprender o que você não sabe ainda. Dá tempo de aprender bastante coisa sim. E terceiro, treinar tempo e estratégia de prova. Fica comigo. Esse terceiro ponto costuma ser muito subestimado. E ele é um dos mais, se não o mais importante. A gente vai enfrentar uma prova SEBRASP. Certo e errado. Uma errada, anula uma certa. Somado a isso, junto na mesma prova, você tem questão dissertativa. Junto com essa mistura toda, bota aí no caldeirão, disciplina de exatas. Essa misturança faz com que muita gente na hora da prova acabe perdendo o time. Acabe ficando nervosa. Não deu tempo de terminar. Não deu tempo de não sei o que. A pessoa fica ali numa ansiedade, visto que tem todos esses três elementos juntos e acaba perdendo ali na estratégia de prova. Às vezes, muitas vezes, quicando e sabendo muito bem o conteúdo. Você não vai ser essa pessoa. Você não vai ser essa pessoa. Por favor, dedique-se a isso, a treino de estratégia de prova. Como fazer isso, Débora? Simulado. Agora, não é fazer um simulado só da parte objetiva. Não é fazer hoje um simulado de administrativo e depois outro de constitucional. Isso também faz parte do estudo e é muito válido. Mas, para treinar esse objetivo, estratégia e tempo de prova, você tem que fazer o simulado completo, com as objetivas, com a dissertativa, no mesmo tempo da sua prova, treinar exatamente ali o tempo e o momento da prova. No primeiro simulado, feito dessa forma, você pode não ir tão bem assim, se desesperar um pouco. No segundo, você vai melhor. No terceiro, você vai estar quicando. No quarto, você vai estar uhul. E no dia da prova, vai tirar de letra e não vai escorregar nesse ponto. Confie em mim. Ah! Como fazer tudo isso? Aqui, no Rico Domingues, um dos grandes diferenciais são os nossos simulados completos, simulando exatamente o tempo de prova, incluindo a dissertativa, que sim, é corrigida. Mesmo no EAD, Débora, mesmo no EAD, porque nós fazemos à parte, já estamos fazendo já há algum tempo, os simulados do EAD ao vivo, em tempo real de prova. Você tem aí a mesma sensação que se estivesse aqui na sala. Legal? Confia. Vamos lá, estamos juntos. Cinco mandamentos do concurseiro pós-edital. Você já me ouviu falar isso? Repete comigo. Vamos lá. Gente, em relação a isso, esses mandamentos têm que estar junto com você, principalmente agora. Agora, em que eu tenho dois grandes editais da segurança pública. Como organizar os seus estudos se eu tenho pela frente PF junto com PRF? Eu sei, dá aquela ansiedade. Faço os dois? Faço apenas um? Estudo de que jeito? Priorizo o quê? Volta nos mandamentos, dá um pause nesse vídeo, lê de novo, respira fundo e internaliza. Bora lá. Dá para focar nos dois. Eu vou mostrar para vocês esses símbolos aqui, que estão lá no livro O Essencialismo. Foi um dos melhores livros aí que eu li na quarentena. Olha só que bacana isso aqui. Esse é o aluno, o candidato, que estuda só para um concurso. Exemplo, ele está focado só na PF. E esse aqui é o segundo, que está focado na PF e na PRF. Quem você acha que está dedicando mais energia e tem mais competitividade aqui na PF? Quem? Esse ou esse? Esse aqui, né, Débora? Depende, Débora, de como que eles estão na matéria. Claro, depende. Então vamos falar sobre a mesma pessoa. João das couves decidiu estudar só para a PF. Partindo daqui, do conhecimento X que ele já tinha. Ou, João das couves decide estudar para a PF e PRF. Partindo aqui do conhecimento que ele já tinha, olha o quanto que ele evoluiu para a PF. E quando ele está focado, ele evolui muito mais. Seja a melhor versão de si mesmo. Dê o seu melhor aqui. Pense nisso. Lembre-se disso aqui. A decisão é sua. Mais uma coisa para a gente colocar lado a lado e ajudar você na sua decisão. PF e PRF. As disciplinas. As disciplinas iniciais em preto são as mesmas. As mesmas aspas, porque tem algumas alterações mesmo dentro das disciplinas de um edital para o outro. Mas basicamente é português, português, direito penal, processual, penal e legislação especial, administrativo, constitucional, informática, raciocínio lógico. E ainda tenho aqui dois asteriscos no raciocínio lógico, porque ele é muitíssimo diferente entre a PF e a PRF. A redação, a dissertativa que eu nem coloquei nessa coluna, também é completamente diferente na PF e na PRF. Atenção para esses detalhes. E temos aquelas disciplinas que são completamente diferentes entre os concursos. Enquanto na PF você tem que mandar muito bem em contabilidade geral, em estatística, em arquivologia. Inclusive contabilidade e arquivologia juntos formam um único bloco. Você tem que mandar bem aqui nessas disciplinas. Você tem na PRF, por outro lado, legislação de trânsito, física, direitos humanos e etc. Gente, a prova de uma é 28 de março. Da outra é 21 de março. Se você ficar um pouco aqui, um pouco ali, você vai ficar desse jeito aqui. Eu quero você, na prova que você escolher, no seu melhor, no seu potencial máximo. Pense nisso. Escolha. Como escolher, Débora? Primeira coisa. Tem várias formas de você escolher. Mas a melhor de todas é você fechar os olhos, respirar fundo e ver. Visualizar. Em qual carreira você se identifica? Qual que faz o seu coração bater mais forte? Onde você se visualiza mais feliz, pleno e realizado? Parte daí. Parte daí. E analisa também outros fatores aí na sua tomada de decisão. Quais disciplinas que você está mais fortalecido, quais que você tem mais facilidade, por exemplo, podem pesar na sua prova. Ok? Combinado? Débora, então, PF ou PRF? Primeira dica que eu dou, faça uma escolha. Faça uma escolha. Segunda. Inscreva-se nas duas provas. Débora, agora eu não entendi nada. Como que você quer que eu faça uma escolha e me inscreva nas duas provas? Eu já vi esse filme há muitos anos. Gente, eu trabalho com concurso público já faz mais de 13 anos. Eu já vi esse filme e muitas vezes a pessoa quer fazer os dois concursos, se inscreve em apenas um, faz uma escolha. Só que aí o que acontece? A data de prova de um deles é alterada. E a pessoa se arrepende profundamente porque as inscrições não são reabertas. Então, se você tem como, porque a inscrição não custa fazer as duas, mas vocês sabem que custa. Se você tem como, faça as duas provas. Inscreva-se nas duas provas. Se alguma delas alterar a data, você vai ter tempo hábil para estudar para a segunda prova. Terceiro, estude com prioridade ou exclusivamente para apenas uma das provas. Inclusive, aqui no Rico Domingos, nós não fizemos pacote PF mais PRF. Nós fizemos o seguinte. O aluno escolhe um curso, por exemplo, ele escolhe PRF e ele ganha acesso a PF. Ou ele escolhe PF e ganha acesso a PRF. Eu quero que vocês, na hora da contratação, já estejam com a cabeça, com o mindset em qual é o meu curso principal. Que é o que eu vou lá e faço a matrícula. Ainda que eu ganhe o outro. Tá certo? Porque você vai estudar com prioridade ou exclusividade para uma prova. Eu prefiro que você estude com exclusividade. Mas, vamos combinar que existem pessoas em momentos diferentes. Existe, de repente, o João Pedro. O João Pedro já estuda para essas duas provas, PF e PRF, há mais de ano. Ele já se sente bem confortável nas disciplinas das duas. Excelente, João Pedro. Mesmo assim, o João Pedro faz uma escolha. Exemplo, ele escolheu PRF. Aí ele dedica 80, 90% do tempo dele de estudo para PRF. E 10, 20% para dar uma revisadinha na PF. Ou seja, ele aposta, não todas as fichas, mas pelo menos quase todas em um concurso. Aí é que eu digo, faça uma escolha. Você pode até se inscrever nas duas provas. Mas, ainda assim, estude com prioridade ou exclusividade para apenas uma delas. Agora, o João da Silva, diferentemente do João Pedro, o João da Silva está mais ou menos nas disciplinas dos dois. Tanto da PF quanto da PRF. João da Silva, vamos ter que sair do mais ou menos para conseguir sucesso. Então, João da Silva, não adianta você ficar gastando energia em duas. Por favor, exclusividade naquela que você vai apostar o seu sonho. Combinado? Quatro, semanada reta final PRF. Aqui no Rico, vocês sabem, a prova da PF é 21 de março. A da PRF é dia 28 de março. Então, vocês vão sair da prova da PF no dia 21 de março. E depois, na última semana, nós vamos trabalhar aqui no Rico Domingos uma semanada PRF para tentar ajudar a levar vocês aí para a prova da PRF também. Ô Débora, com quem? Como assim? Como assim? Sim, é assim mesmo. Eu estou falando aqui com quem vai priorizar a PF. Quem vai priorizar a PF? Vai mandar a PF na veia até o dia 21 de março. Certo? E na última semana, a gente vai junto dar uma revisada na PRF. Combinado? E quem estiver priorizando o PRF, não pode adotar essa estratégia, porque só uma semanada não vai ser o suficiente para matar todas essas disciplinas específicas. Não se você escolheu o PRF. Não se o PRF é o sonho que você apontou aí e falou, vou lá. Combinado? Então, a semanada vai ser uma estratégia para quem botou como prioridade a PF. Aí eu faço uma semanada na última semana com o PRF. Mas, se o teu sonho é PRF, não conte só com essa semanada. É PRF na veia, 80, 90 ou 100% do teu tempo de estudo durante todas essas semanas. Certo? Vamos lá agora, então, falar do cronograma de estudos para a PRF. Pessoal, existem várias formas diferentes de estudar. Estou passando aqui para vocês a estratégia de sucesso Rico Domingues. Ok? Para você que gosta de assistir a aula presencial ou que você gosta de um curso que tenha videoaulas. Aulas mesmo ali, explicativas em que o professor vai lá e mata a matéria aqui, no quadro, slide, canetão e bora para frente. Gente, para todos vocês, o que eu indico? Primeiro, assista a aula. Assista a todas as aulas. Depois, faça a revisão teórica da matéria. Fica comigo que você vai entender, não pula. Bateria de questões propostas em aula. E revisão semanal turbo. Ou seja, toda semana você faz uma revisão daquilo que você estudou. Quantas aulas teremos por semana? Seis a sete aulas por semana. Para alguns. Assistir a aula de novo. Como assim? Vamos imaginar que Maria tem muita dificuldade na disciplina de física. Então, Maria assiste a aula uma vez e ela assiste a aula de novo e até pela terceira vez no 2.0. Agora, de repente, a Joana, ela já é muito boa em física. Então, ela não vai assistir a aula de novo. Ela vai fazer o quê? Bateria extra de questões em física. Ah, que bacana. Revisão teórica extra. A Maria Helena, ela é muito boa em direito administrativo. É, por isso que eu botei que aqui é para alguns. Então, a Maria Helena, ela nem faz revisão teórica da matéria e não assiste a aula de novo. Ela só assiste uma vez a aula de direito administrativo. Ela já bota até no 2.0. Ela faz uma revisão teórica muito rápida de 5 minutos. Ela faz a bateria de questões propostas em aula. E aí, depois, ela só vai em cima de bateria de questões extras. Por quê? Porque a Maria Helena já é muito boa em direito administrativo. Mas o João Pedro tem muita dificuldade em direito administrativo. Então, o João Pedro vai fazer diferente. Isso aqui é para todos. Assistir a aula, revisão teórica, bateria de questões da aula e revisão semanal-utubro. Mas o João Pedro ainda complementa isso aqui fazendo o quê? Como ele tem dificuldade em direito administrativo ainda e tal. Aí ele faz o quê? Ou ele assiste a aula de novo, ou ele faz revisão teórica extra da matéria. Entenderam? Ou seja, quem já está quicando faz mais questões. Quem não está quicando tanto assim faz mais revisão teórica. Porém, todos vocês assistem aula, fazem uma revisão teórica mínima e fazem uma bateria de questões mínimas. Todos. E aí o complemento, se é mais teoria, se é mais questões, depende de cada um. Como que são as aulas aqui do Rico Domingues? Pós-edital, a gente quer que você passe, não que você se sinta confortável. Então, é sangue nos olhos, questões na veia. Os nossos professores trabalham mais de mil questões Sebrasp em cada um dos cursos. No da PF e no da PRF, que são cursos diferentes, turmas diferentes. São mais de mil questões em sala de aula, em que o professor seleciona a dedo as principais questões da Sebrasp, aquelas que você tem que fazer e refazer, e faz aqui junto com você. Por que está certo, por que está errado, e puxa, e revê a teoria com base nisso. Combinado? É isso que você precisa. Direcionamento. Estudo avançado. Faça um plano de estudos otimista, porém real. Nem sempre você vai cumprir 100% do seu plano. Isso acontece e está tudo bem. Gente, a Maria se propôs a fazer um plano de estudos. Não deu certo, ela acabou acordando mais tarde todos os dias. E se propôs a estudar muito cedo. Maria faz o quê? Fica em depressão? Não. Maria está sempre redirecionando o leme quando precisa. Maria vai lá e fala, eu não consegui acordar cedo, eu vou fazer o quê então? Eu vou estudar até um pouco mais tarde. Ou, vou dormir mais cedo para acordar mais cedo. Redirecione, mude as estratégias. Você vai, às vezes, cair. Poxa, passei um dia inteiro sem estudar. Foi péssimo. Coisas aconteceram. Coisas acontecem. Caiu? Tropeçou? Levante quando precisar. Persista. Não se puna tanto. Nem sempre, nem todo dia, você vai matar 100% do seu planejamento. E tudo bem. No outro dia, você redireciona, reajusta o leme. Combinado, pessoal? Façam esse acompanhamento. Cumpram com isso aqui. Mas tenham um plano em mente. Porque quem não tem plano nenhum, não sabe para onde ir. E quem não sabe para onde ir, fica sem direção. Não sabe se foi bem, se foi mal, se cumpriu a meta, se bateu perto. Tá bom? Tenha uma meta. E vá ajustando ela. Vocês receberam um edital verticalizado. O que é um edital verticalizado? Você tem todas as disciplinas, todos os assuntos colocados em planilha e todas as disciplinas do seu concurso. Então, tudo conforme o edital. Então, por exemplo, direito administrativo. Você tem aqui todos os assuntos. Regime jurídico, conceito, princípios, depois poderes, depois organização da administração pública, depois atos administrativos. Tá certo? Vocês estão vendo que eu coloquei aqui aulas. Aula 1, aula 2, aula 3. Dentro de uma mesma aula, eu às vezes tenho mais de um assunto. Exemplo, na aula 1 tem 1, 2, 3 assuntos. Por que eles estão reunidos em aula? Porque no nosso cronograma de estudos do Rico Domingues, você tem que matar uma aula por dia, todos os dias até a prova. Uma aula por dia, você mata, todos os dias até a prova. E não se esqueça de pegar um período da semana para fazer a revisão semanal programada. Combinado? Então, ainda que você esteja estudando sozinho, você mata uma aula. Pega esses três assuntos que se referem à aula 1 e mata num dia. Matei essa aula. Marca aqui o X. Assisti a aula de novo, porque eu precisei sentir dificuldade na matéria. Marca aqui que assistiu a aula duas vezes. Fez a revisão teórica. Marca aqui que fez a revisão teórica. E esse quadro aqui, muito importante, sempre preenchido. Fiz questões sebraspis dessa matéria, desse assunto referente a essa parte da aula. Fiz 10 questões, marco aqui um X. Fiz mais 10, marco outro X. A cada 10 questões, você vai marcando o X. A cada 10 questões sebraspis que você faz. Certo? E aí, lembra que eu falei de você estar sempre redirecionando, ajustando o leme? Porque você tem que estar olhando para isso aqui todo dia antes de você começar a estudar. E de repente você percebe, meu Deus, na disciplina de direito constitucional não tem nada preenchido aqui de questões. Por quê? Ai, porque não tem questões mesmo desse assunto. Ok. Ou, puxa, que provavelmente vai ser que eu dei uma rateada aqui. Opa, vou lá. Vou correr atrás do prejuízo. Acompanhe isso daqui. Certo? Matando uma aula por dia. E mais, revisão teórica. Bora lá. Uma aula por dia, pessoal, no mínimo. Porque eu escuto muita gente falar, não tem como você ficar 10 horas no dia estudando o mesmo assunto. Detém. Tem muita gente que faz. Se não é a sua praia, tudo bem. Você vai matar uma aula aqui em 3 horas. E as outras 7 horas do seu dia, você dá-lhe pau em bateria extra de questões em outras disciplinas, revisões teóricas de outras disciplinas. Certo? Isso aqui é o mínimo, você matar uma aula por dia. Débora, eu não tenho 10 horas para estudar. Não precisa. Tá? Claro, você vai dar o seu melhor. Sangue nos olhos. Agora, concentração, direcionamento, estudar da forma correta, é o que te leva muito longe também. Confia. Aqui eu dei um outro exemplo que foi em física. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Aqui cada aula realmente se refere a um assunto. Diferente de direito administrativo, que na aula 1, uma aula se refere a 3 assuntos. Tá certo? Combinado? E assim vocês têm aí, a gente mandou para vocês aí o arquivo do edital verticalizado aqui em todas as disciplinas, para você imprimir e acompanhar, organizar os seus estudos. Gente, os 5 mandamentos do concurseiro pós-edital. Vamos relembrar? Não te desesperarás. Não atacarás para todos os lados. Não empacarás numa matéria que julgas difícil. E esse planejamento te ajuda. Poxa, isso aqui tá tudo preenchidinho dessa matéria. E as outras não. Ou, nada tá andando porque eu parei aqui e fiquei. Bola pra frente. É que nem na hora da prova. Uma questão tá muito difícil, pulo e vou pra outra. Depois eu retomo. Não empaca. Terceiro, não estudarás demasiado a matéria que amas. Vejo muito isso acontecer. O aluno ama direito administrativo, isso aqui tá tudo preenchido. O aluno não gosta de física, isso aqui tá vazio. Não. Equilíbrio, meu povo. Equilíbrio. Terás disciplina, foco, força, garra e fé. Acredite. Fique com a gente. O curso Rico Domingues é totalmente transmitindo ao vivo. A gente grava as aulas atualizadíssimas diretamente do presencial. Cada turma é uma turma, é a turma PF, é a turma PRF. O professor com você o tempo inteiro. Você tira dúvidas, você tem as suas redações corrigidas. Vamos matar as top mil questões Sebraska em sala de aula com vocês. Direcionamento. Combinado? E se você estiver aqui em Florianópolis, vem pro presencial que a gente tá pronto pra te receber. Um grande abraço. Um grande abraço.